Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo, galera E é um vídeo muito especial, é um vídeo natalino Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não é inscrito E galera, eu sei que muitos não vão ver esse tipo de vídeo Nem, tipo, o canal tanto faz, tanto fez, tá ligado? Não é um vídeo que chama atenção, não é um vídeo de kickbait Não é um vídeo de nada disso, é um vídeo fazendo tipo uma retrospectiva Não é um vídeo de ano novo ainda, o vídeo de ano novo vai ser foda bagarada, gente Mas é um vídeo diferente com relação a... Tipo, mano, aconteceu tanta coisa esse ano Eu sei que muita coisa foi ruim pra muita gente Mas eu, Rafael Nunes, graças a Deus, na minha família Tudo ficou a mesma coisa, mano A gente se cuidou, a gente conseguiu se manter Conseguiu crescer, né Principalmente o canal aqui, mano Cresceu demais, demais, demais esse ano Então... Eu só tenho a agradecer esse ano, gente Tanto por termos de saúde Por ter vocês aqui me assistindo Por termos de parceria, crescimento Em termos de crescimento pessoal, né Tipo, eu me formei Aconteceu tanta coisa legal, mano Encontrei o mozão, né Aqui a Duda Só coisas boas aconteceram pra mim esse ano Em meio ao caos É até meio esquisito falar isso, né Mas, enfim, gente Eu só tenho a agradecer esse ano E eu espero que o ano de vocês também seja sensacional, mano Esse Natal seja mágico pra vocês E... Cara... Eu já nem sei, mano O que falar aqui Espero que o Papai Noel dê presente pra vocês aí Enfim... Vai ter mais vídeos aqui no canal de final de ano Esse é o último vídeo Antes do Natal que vocês estão vendo aí Espero que vocês curtam Enfim, gente É isso, mano Feliz Natal Espero que vocês... Primeiramente, eu espero que todos da família de vocês, né Os mais chegados Pai, mãe, irmão Estejam todos bens Avó, avô E... Cara... Eu só desejo Tudo de bom Pra vocês Quem tá me assistindo Quem tá vendo este vídeo até aqui Eu desejo realmente Que passem um final de ano sensacional, mano E lembrando, galera Lembrando Não são presentes que importam Mas sim companhias Se tu tem teus familiares Se vocês têm saúde Estão ali perto de vocês Mano O resto vocês conseguem, mano Não é tipo Ah, eu não ganhei nada de Natal Não vou ganhar Ah, mano Deixa disso, tá ligado O importante é Tipo Eu sei... Tá Eu não vou ser hipócrita É legal ganhar presente Que é muito da hora Tu abrir assim E ser uma meia Tipo Oh my god Era a meia que eu queria Tipo Vai tomar no... Enfim Mas... Galera, na moral O que importa É... Tá na presença da família De vocês Então aproveitem isso Porque Nem sempre vocês vão Conseguir Estar assim, mano Então Enquanto vocês têm Seus familiares ainda Fiquem na companhia deles Ah, mas é chato Mano Fica um pouquinho ali, velho E depois vai jogar Free Firezinho, né Mas fiquem ali, gente Fiquem ali Aproveitem a companhia Lembrando Estamos numa pandemia Então É só a família de vocês Com quem vocês moram junto Não vamos fazer aglomeração Pelo amor de Deus Se cuidem E é isso, mano Aproveitem Um Feliz Natal Pra família Nunes aqui Em peso Eu realmente espero Que mais de 20 pessoas Assistam e comentem Nesse vídeo E é isso, mano Vídeo de final de ano Ainda não foi feito Né Obviamente Mas Enfim Desejo tudo de bom Pra vocês Ano que vem Eu prometo Muitas, muitas lives Tem muito vídeo Que vai sair depois Desse vídeo Então fica tranquilo Não é o vídeo De despedida do ano Nem nada disso É só um vídeo De Natal Simplesmente Porque eu quis gravar Então Vai ter live ainda Vai ter vídeo Vai ter live no Hawks Link na descrição Né Novo canalzinho Hawks Hawks na área Enfim, gente Já me enrolei demais Pra falar Feliz Natal Pra vocês aí Pra família Nunes Mano Vocês são foda bagarai E pode ter certeza Que eu vou retribuir isso Muito ainda Beleza Então era isso Deixa o teu like Se inscreve no canal Beba com moderação Se você já tem idade Para beber Se você não tem idade Para beber Beba sucos E refrigerantes Com moderação também Manera na comida aí De noite Pra dar indigestão Aquela coisa toda Manera nos doces E mano Comenta aqui Se tu tá vendo Depois disso Depois do Natal Enfim Feliz Natal E já comenta O que vocês ganharam Se vocês ganharam Se vocês não ganharam Comenta aí Uma coisa legal Tipo Comir batata frita No Natal É nóis E era isso Então Feliz Natal Família Nunes Feliz Natal Pra quem tá chegando aqui E não me conhece ainda Eu sou o Rafael Nunes E Feliz Natal A todos E é isso aí Valeu Falou E foi Eu sou o Rafael Nunes Eu sou o Rafael Nunes Eu sou o Rafael Nunes